A busca por informação é uma marca dos jovens de hoje. Nunca uma geração teve tanto acesso à informação, a bens culturais e oportunidades de aprendizado. Curiosos e conectados estão sempre a um clique das novas descobertas. Mas ser jovem é isso mesmo, é descobrir, explorar, sonhar e amadurecer. Ansiedade também é uma marca dos jovens. Sempre ávidos para entrar no mercado de trabalho, fazer a diferença no universo profissional e conquistar o mundo. É nesse momento que os jovens se deparam com o problema. A inserção dos jovens no mercado de trabalho é um dos grandes desafios da política de emprego. Recém-formados e com pouca ou nenhuma experiência, encontram dificuldades para entrar no mercado de trabalho, que quase sempre exige experiência. Por outro lado, o uso das novas tecnologias tem mudado o mercado de trabalho, que hoje é mais dinâmico e muda rapidamente. As possibilidades foram ampliadas, oportunizando os jovens mais antenados com os avanços tecnológicos. Essa nova geração busca trabalhar em ambientes menos burocráticos e hierárquicos, onde suas ideias possam ser colocadas em prática e onde o risco faz parte do negócio. Um modelo onde eles possam ser atuantes e não coadjuvantes. Inquietude, outra marca do jovem. Ter a perspectiva de uma carreira profissional em empresa ou no serviço público parece que está deixando de ser o sonho dos jovens brasileiros. Eles estão querendo cada vez mais a independência e se tornando empreendedores desde cedo. Para o jovem brasileiro, a melhor alternativa para trabalhar é criar o próprio emprego, é empreender, inovar e gerar novas águas. Estão de olho nas oportunidades do mercado, atendendo demandas sociais e movimentando a economia. E como tudo na vida, para empreender é necessário estudo, preparo, informação, conhecimento e ajuda.